O banner da semana está com várias opções, inclusive finalmente a primeira vez do ano que teremos algum personagem incluído na púlsa, não me engano. Bem-vindo, cabelos amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nade em Sansei Awakening, vamos dar uma conferida. E já falo de cara, é um banner bem interessante e vamos verificar o conteúdo dele e depois vou passar mais algumas dicas. Convocação temática, Champion Summon durante o evento, Poseidon que nada a ver, Cano de Gêmeos muito bom Yoga Divino que orlaria até talvez de esquivar os seus, de Gêmeos de Virgem Artemis a chance de ser convocado. Após o evento, o Yoga Divino vai finalmente se juntar a pool de invocações. Cara, isso é muito bom porque agora quem está começando o jogo poderá ter a oportunidade de pegar o Yoga Divino que é um dos controles metas atualmente que nós temos em Sansei Awakening e os demais ainda continuarão exclusivos de banner, beleza? Inclusive, eu ia falar que tem muito tempo que a gente não está tendo mais inclusão na pool e eu vou falar um motivo para vocês, mas eu vou deixar talvez esse vídeo para amanhã ou aí quinta, sexta-feira, o porquê dessa morosidade também. Então vamos aqui na tela do jogo dar uma conferida nesses banners que nós temos aqui atualmente. Vamos falar aí do Yoga Divino. O Yoga Divino, então, tipo assim, eu acredito que esse banner, ele vai ter aquele tipo de banner que nós poderemos escolher, vamos receber o baúzinho e poderemos escolher o fragmento de quem a gente desejar, né? Então, obviamente, o Yoga Divino vai valer a pena somente para quem ainda não tem ele, tá certo? Lembrando que mesmo que você esquipar o Yoga Divino para pegar algum outro personagem, acaba que você dando tiro em algum outro banner, você poderá pegar aí, descanteia aí na trave o nosso Yoga Divino. Isso aí vai ser bem da hora e o Yoga Divino é um personagem bem barato. Tem muitos jogadores que usam ele aí 2, 1, 3, 1, por exemplo, apenas 4 livros aí, o Yoga Divino já roda bem legal. E ele seria aquela contrapartida, né? É interessante ter o Chaco de Virgem e o Yoga Divino na conta, né? Inclusive, os dois estão no meu top 10 suportes. Caso você não tenha visto esse vídeo, link no canal aqui também para você conferir. Os outros 9 suportes são bem interessantes também. O posto aí não tem comentários, ele está na pool, muitos jogadores já devem ter ele, mas agora vai ser a oportunidade de, caso você queira completar o seu córtex, de pegar aí o fragmento dele. Lembrando que esses personagens que já estão na pool, raramente temos oportunidade de pegar fragmentos desses personagens, caso você não tenha. Se for o caso aí, você pode tentar pegar o procedão, mas eu ainda acho que não vale a pena. O procedão é um personagem meta, só o seu CR que é bom para a conta, mas mesmo ele despertado, ele não joga tão bem assim no PVP, comparado a todas as outras opções. Então, por isso, o Poseidon é um personagem esquivável, mas teremos o dobro de chance de convocar ele no banner. Sendo assim, teremos a oportunidade de pegar algumas cópias do Poseidon, porque o Poseidon é um personagem caro, né? Ele joga aí, ideal, seria 3-3-3-1 para ele liberar todos os skills. Isso é 18 livros, né? 18 skills. Então, uma cópia do Poseidon economiza dois livros aí. Seguimos de virgem, ele está aparecendo bastante no Jamiel, e ele aparece atualmente mais nas cópias de Artemis. Então, se você não tem Artemis, cara, ele vai brilhar bem menos. E outro detalhe também é que ele precisa de bastante upskill, né? Principalmente aí, skill base, que caso você não esteja utilizando Artemis, ele vai flopar um pouquinho, porque sem Artemis ele usa mais os 4 portões de Buda e a passiva. Acaba que ele se torna um personagem bem caro, caso você queira usar a build de Artemis. Eu acho que ele é um personagem substituível também, na comp de ataque base, embora ele sim é muito efetivo, né? Na comp de ataque base, ele é um dos maiores causadores de dano com ataque base, assim, em alvo único, por causa dos seus status também, né? Porque, cara, Milo, o escorpião, causa muito mais dano do que ele, o Sergitário causa mais dano do que ele, mas eles não morrem com dois ricos do cano, né? Então, por isso que o Shijima é bastante utilizado aí na build de brilho, fora da velocidade dele também, né? Que ele tem um bônus aqui, de adição de velocidade, que faz com que a build de brilho já faça pro oponente, muitas vezes, começar com menos um personagem. Shijima é legal para algumas formações bem específicas, e por ser bem específico, é uma outra opção aí que só vale a pena se você for mesmo querer completar o seu Codes, tá? Mas se você tem outras opções desse banner também, que você não tem, então o Shijima, com certeza, nas questões de prioridade, ele estaria lá embaixo também, juntamente com o Yoga Divino, por entrar na pool, beleza? No canal no ICL, eu postei também qual é o seu personagem favorito dos atacantes, Miro Divino ou Cano de Gêmeos? Olha só, Cano de Gêmeos ficou com dois terços aí da galera, mais da metade preferem aí o Cano de Gêmeos. Isso mostra que o Cano de Gêmeos é um personagem muito interessante, né? O Miro, ele imita mais do que o Cano de Gêmeos? Ele imita mais, mas pra ele imitar mais, você tem que ter uma formação específica para o Miro Divino. Coisa que não acontece com o Cano de Gêmeos. O Cano de Gêmeos, ele gera sua própria energia na Roda da 1, o Miro Divino ainda tem que ficar estacando o dano, então o Cano de Gêmeos, ele é muito mais fácil incluir em alguma formação, e é muito mais difícil eliminar também o nosso Cano de Gêmeos que o Miro, porque o Cano de Gêmeos, depois que ele deu seu ataque, ele não perde a invisibilidade, ao contrário do Miro Divino, e dependendo aí do oponente, do time do oponente, pode tirar o Miro Divino da sua invisibilidade, deixando ele sendo, tornando ele um alvo fácil. Então, cara, o Cano de Gêmeos também é um personagem mais barato, né? Ele roda aí com 16 livros, um 4, 5, 1, e se você não tem ele, vale muito a pena, caso você tenha 16 livros. Com menos de 16 livros, ele tende a flopar um pouquinho mais também. Ele vai ficar fraco em breve com o lançamento do Saga Maligno, eu não sei como o Meta vai se comportar com o Despertar da Armadura do Saga Maligno, que inclusive pode ser anunciado, eu acredito, que semana que vem, e assim, vai demorar o Saga Maligno, parecendo o Meta, vai ser mais coisa de P2M mesmo, porque o Saga Maligno é um personagem bem específico, pra falar a verdade, inclusive ele não está nesse banner, talvez porque ele possa ser o próximo banner também, né? Se ele aparecer aí, o Despertar da Armadura dele, semana que vem, a única fraqueza dele atualmente mesmo, é o Saga Maligno, que incomoda no início da luta, mas depois que ele vai aumentando a quantidade de hits dele, o Saga Maligno vai perdendo aí um pouco da efetividade, mas ainda mantém a efetividade, porque o Saga Maligno, ele é counter de atacantes rápido, que é o caso do nosso Cano, né? Que ele tem 355 mais 30 de oitavo sentido, 385 de speed de base. Por que o Saga Maligno sem comentário, ele entra no top 10 da maioria dos jogadores, né? Que quando eu faço alguma enquete, inclusive ele está lá no top 10 também, de suporte, eu já tenho um vídeo aqui no canal, quem é melhor, Hypnos ou Odisseus? Se você fica em dúvida aí, sobre qual que você gostaria mais de vestir, vou deixar indicado no nosso canal, esse vídeo também, além do top 10 suporte, que o Hypnos e o Odisseus estão também, beleza? É um personagem até barato de se jogar, né? Se você não tem muitos livros, ele 1, 2, 2, 1, ele vai virar um marinzão, né? Cura aí seu time muito bem, e ele consegue causar dano. Porque pra quem vê minhas raras gameplays do Odisseus, já que eu uso muito mais Hypnos, vê que eu também gosto de usar aí o Veneno, esse tirassamento eu mal uso também. E assim, a única coisa que fica faltando é a ressurreição, que realmente é um skill muito da hora, que eu não tenho. Então, pra quem vê as minhas gameplays dos meus PVP aí, com o Odisseus, eu praticamente utilizo ele em 1, 2, 2, 1. Eu não faço nada com ele, muitas vezes na rodada 1, e na rodada 2, eu uso ele somente pra curar, principalmente com o Juni. É muito bom, o Odisseus, cara, é fantástico. Principalmente se você ainda não tem uma cura decente aí na sua conta, tá? Ele é uma das melhores curas aqui do jogo, além de ser Versace, poder causar dano também, caso seus pontos de vida estejam cheios. E antes de eu prosseguir aqui no vídeo, eu espero que você esteja curtindo a vibe, pra deixar o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, né? Um momento do Merchandise aí, pra você dar moralzinho pro vídeo. Vamos falar aqui da Artemis. Cara, a Artemis, sem comentário, pra mim, é a melhor suporte hoje do jogo. Ela entra em várias comps, tá? Ela tem a compra aí de ataque básico, que hoje é uma das formações mais metas que temos aí, inclusive brilhando muito bem no Jamiel. E caso você não tenha muitos atacantes, ou muitas opções de ataque básico também, claro, você pode usar ela com a build de caça. A build de caça dela também, ela é bem forte, ela consegue aí se auto-imunizar. Ela tem um dano muito, muito interessante mesmo. Ela gera energia e diminui o custo de energia da sua formação. A Artemis já tem um vídeo aqui da review dela do brilho, tem a review dela aqui da caça também. Eu vou deixar, inclusive, a playlist de reviews aqui do canal, no Oscar, que também tem na descrição, beleza? Lá você poderá conferir a gameplay de todos esses personagens, jogando com eles, tudo um. E também você poderá conferir os três vídeos de review, que eu tenho aqui da Artemis, beleza? Só dar uma olhada lá na playlist, que você vai dar uma conferida também, ou dar uma pesquisada aí no canal, jogando com alguém, tudo um. Ô, Ney, por que você acha esse banner bem da hora? Primeiro, porque ele só tem personagens bons, a maioria, pelo menos, se você tiver a oportunidade aí de pegar um Odisseus, pegar aí um Artemis, que são personagens aí. Artemis veio mês passado, vai saber quando que ela vai voltar novamente. E lembrando, ninguém vai ter treinamento, quando Artemis voltar, não terá treinamento, quando Odisseus voltar, não terá treinamento também. Então, já que não vai ter treinamento, é uma oportunidade, pelo menos, você pegar aí alguns fragmentos, eu devo dar dez tiros diários. Tô pensando aí no seu doce sem tiros, vai depender aí do tanto de tiro que eu vou gastar na Pandora, né? Mas, é um banner que eu tô bastante rapaz de pegar, pra ver se eu pego mais uma cópia, tanto do Odisseus, quanto uma cópia também da Artemis, inclusive dos demais que estão no banner, né? Todos os personagens, inclusive o Poseidon, que tá na pool, é um upskill, então, você vai ter mais oportunidade de ter aí esses personagens, pra dar upskill também. Então, talvez você senta até, no máximo, sem tiros nesse banner, dependendo aí do que vai vir a minha Pandora. Pra quem ainda não conferiu o vídeo da Pandora, é o vídeo anterior, né? Eu tô fazendo aí as minhas quarenta diárias, pra você ver o tanto de frags que eu consegui duopar diariamente também. Lembrando também que eu gravei o meu PVP Melee, vídeo de sábado. Se você ainda não fez o PVP Melee, tá em dúvida, ele ainda estará disponível no próximo final de semana. Se você quiser dar uma visitada lá, pra ver como foram minhas lutas, caso você não tenha visto, link nos carques também, beleza? Vamos para os lembretes, então, pra gente encerrar o vídeo. Então, chega lá no mercado, compra aí o seu pacote de 10 diamantes, pra você ter mais 100 de vigor. Caso você não está dando tiro, não esqueça de ir no cox, compartilhar aqui, pra ganhar também 30 diamantes, beleza? Fechou aí. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí a vibe do vídeo. Comenta aí o que você achou desse banner também, você gostou desse banner, você vai dar tiro nele? Ou você vai esperar aí o Death 2, né? Porque se depender aí de personagem com treinamento, atualmente só teremos o Death 2, que deve chegar aí daqui 3 ou 4 semanas. Meu 6 Sagitário também, ele está despertado. Gostaria de convidar a todos hoje na live que a gente vai fazer de duelos galácticos, né? Então, devem entrar na live aí mais ou menos umas meias de meia, devem jogar aí talvez Cyberpunk ou Smash Legends um pouquinho. Não sei que jogo, vou jogar até 1 e meia, de 1 e meia até as 4. Vou jogar aí Sanky Awakening. Vamos brincar um pouquinho aí do meu 6 Sagitário e tentar buscar algumas formações dele. Ainda tenho que despertar o oitavo sentido dele para aumentar o PV. Só foquei aqui no dano. Ele vai jogar dessa vibe mesmo. Eu estou pensando ainda se eu vou pegar a Pandora para fazer a gameplay dela tudo 1 também, beleza? Talvez eu dê tiro na Pandora para fazer a gameplay com ela tudo 1. Então, vou fazer isso tudo em live, beleza? Mas é isso, cabelo da Amazona. Esse foi o vídeo de hoje para mais vídeos. que vocês estão ligados. Tem todos esses vídeos que eu indiquei nos CACs. Esse aí na tela. Valeu e fui!